Legenda Adriana Zanotto Plaquete, ação! E aí meu campeão, campeã, tudo bem? Você conhece o Pai do Pedroso? Sim? Não? Então fica ligado que agora eu vou te passar umas dicas super legais para você fazer aquele passeio com a família, amigos, quem sabe se é parceira ou parceira, ou até mesmo sozinho. Mas calma lá! O que o Pai do Pedroso tem a ver com passeios legais e divertidos? Tudo! O Pai do Pedroso tem uma extensão de 8,4 milhões de metros quadrados e deste você pode usar 170 mil metros quadrados como área de lazer. É muita terra! Além de muitos pontos turísticos que você pode visitar sem pagar nada. A área do Jardim Japonês se apresenta como um recanto de cultura oriental em solo brasileiro. A entrada começa de uma forma mística, pelo Torre. Uma estrutura grande e tradicional no Japão. Em sua maioria, com duas ou três torres do chão e uma ou mais vigas em seu topo de forma paralela entre elas com diferenças nas pontas e pintada geralmente em vermelho. E este lugar é um recanto japonês, com árvores, amplo campo e monumentos de granito como este. Os taikons, este em específico, foi o primeiro feito pela colônia japonesa em homenagem aos 70 anos da imigração japonesa no Brasil. Em 1981, houve a inauguração do Jardim com a construção desta ponte, a Ponte da Amizade. Com a presença do primeiro-ministro japonês, Takeo Fukuda, simbolizando o encontro das culturas de Santo André com a nossa cidade irmã lá no Japão, Takasaki. Isso quer dizer que você pode conhecer um pouquinho do Japão sem sair muito da cidade. E a Capela de Santa Cruz dos Carvoeiros? Isso mesmo, Carvoeiros. Trabalhadores especializados em minério de carvão. Ela é conhecida por seu nome por ficar no início do caminho que ligava o caminho do Pilar às áreas de extração de carvão no final do século XIX. Existem relatos de que ela foi construída pelos linhadores da cidade. Outros acreditam que ela foi trazida já pronta. O fato é que a capela possui cores azul claro e branca com dois pequenos sinos no topo. Ela é uma réplica da antiga capela demolida no centro de Santo André devido à construção da Avenida Perimetral. E atualmente são realizadas celebrações periódicas aqui na capela. Você também falou em gruta? Sim, na Gruta Santa Cruz podemos visualizar a água descendo. Uma água transparente. Mas calma lá, campeã. Não vai beber nessa fonte não, hein? Não há nada que segure a qualidade dessa água. Não é porque ela é transparente que é potável. Tá com sede? Procure uma água da torneira porque ela é tratada. Bom, aqui também temos viveiros de mudas. É no Parque do Pedroso que está localizado o viveiro municipal de Santo André. Ele tem capacidade máxima de produção de 10 mil mudas anuais de até 92 espécies. E é daqui que saem as plantas que abastecam as praças e áreas urbanas da cidade. E como é que o Parque do Pedroso se conecta com as pessoas? Conta pra gente, Dona Ivone. Nós representamos todo o bairro que é em torno aqui do Pedroso, que é o Recreio da Borda, Parque Miami, Riviera. Então a população nos ouve. E aí podemos, junto com eles, ver o que é de melhor aqui pro Parque do Pedroso, né? Com festividade, mas também a preservação do meio ambiente. Porque isso aqui é rico, é maravilhoso. Então pra mim é muito importante levar pra minha comunidade e pra toda a população do entorno do Pedroso o que tem de melhor aqui. que é a natureza e tudo de belo. Mas que precisamos junto preservar, valorizar. Porque o meio ambiente, a natureza é a coisa mais bela que a gente tem. Então se nós não preservarmos, daqui a uns dias a gente não vai ter nem água pra beber. É muito importante pra mim fazer parte desse conselho. Atualmente o parque conta com dois campos de futebol, quadras poliesportivas, sanitários, 36 churrasqueiras, ciclovia, playground, estacionamento. E aí? Tá esperando o que pra visitar o Parque do Pedroso? Chama a família e os amigos e vem! Atualmente 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 Água e os amigos e Yesarna Atualmente A família e os amigos eUS degrees Atualmente Ca manifestedam Atualmente Atualестно Amém.